Oi gente, começando mais o vídeo né, aqui para o nosso canal é, tô com a cara meio assim minha gente, eu acho que a voz também não tá muito boa, né, porque eu acabei de acordar faz pouco é, não vem nem horas, não faz e ai minha gente a gente não consegue mais dormir é, quando chega assim, uma hora bem exagerada, por quê? por conta do sol, né, do calor, o ventilador não vence, ai a gente acorda cedíssimo, filha, mas enfim, o vídeo de hoje, minha gente, vou mostrar um pouquinho né, da minha rotina aqui de manhã, não vai ser muita coisa, né, porque realmente pobre não tem muita coisa não tem o que fazer, né só cuidar de casa, ai enfim, então vou tá aí mostrando pra vocês e o que for rolando a gente vai conversando e finalmente não é um vídeo noturno, né porque minha gente tem uma turma de vídeo aí no canal que tá sendo noturno, né mas fazer o que? pelo menos hoje vai sair um dia um dia não, né a metade de um dia comigo ai, é complicado minha gente eu queria saber pra vocês se vocês querem que eu faça um dia inteiro comigo, né então um dia inteiro aí vou gravar pra vocês deixa aí no comentário have you ever felt betrayed switch is how you see things realize something needs change cause I know you got me f***ed up let me show you what's up cause enough is enough I'll take a face full of pavement just to make a statement I know there's no turning back oh god adrenaline wasted so mad I can taste it I know there's no turning back ayo, ayo I'll do what it takes I ain't making mistakes like that ayo, ayo I'll bleed on your face just to make you go take it back ayo, ayo I'll lose my s*** and I go crazy when I'm mad ayo, ayo and now you can't wish you had shut the f*** up real bad ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo and now that I'm gone yeah I know there's no turning back ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo and now that I'm gone yeah I know there's no turning back I don't f*** take smoke I'ma poke a hole through you choking's overdue come at me and you won't get any older dude crack your holder too heating up inside of me blood so violently thanks for trying me now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty I know there's no turning back oh god adrenaline wasted so mad I can taste it I know there's no turning back ayo, ayo I'll do what it takes I ain't making mistakes like that ayo, ayo I'll bleed on your face just to make you go take it back ayo, ayo I'll lose my s*** and I go crazy when I'm mad ayo, ayo and now you can't wish you had shut the f*** up real bad ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo and now that I'm gone yeah I know there's no turning back ayo, ayo, ayo ayo, ayo ayo, 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 ayo ayo, ayo 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 caindo tina de cana, né? Pra quem não sabe, eu moro no Pernambuco, né? No interior de Pernambuco... No interior do Pernambuco, não. No interior do Recife. E, tipo, aqui rola muito esses paranauê de cana, né? Então, quando chega essa época, né? Eles começam a queimar a cana que o vento traz, acaba trazendo, né? A espalha de cana. Enfim, vou agora lavar o banheiro, né? Sim, voltando lá o caso da casa, eu não vou... O povo passa na rua com a história de roubar, podre. Enfim, eu não vou passar pano, né? Por conta desse motivo. Porque agora, se eu passar, eu vou ter raiva, né? Então, eu só varri, né? Passei uma limpadinha de pano nos móveis, no sofá. Bati as camas, que provavelmente daqui a pouco, quando eu voltar, vai tá tudo igual de novo, né? E... E é isso. Esperar, né? Agora pra... Pra de tarde. Se caso não tiver mais caindo, né? E parar de cair de cima da telha, a gente passar pano. Enquanto isso, né? Já botei já o feijão verde no fogo, né? Vou apanhar as roupas e vou lavar o banheiro. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Como você sabe, você não sabe que lavar, apanhar a roupa é igual. Mas enfim... Deixa eu mostrar pra vocês aqui no quintal, né? Como tá depois daquela avalanche de mato. Vou mostrar pra vocês. Tá assim, ó pessoal. A gente já limpou essa semana, já tá sujo de novo, né? Eu não, o boy love que limpou. Né? Tem que tirar ainda aqueles matos dali, né? Tem que fazer outra geralzinha aqui pra poder ele ficar 100% senão vai começar a criar mato como tá ali agora. Ali é o lixo também, gente, que eu vou tirar pra colocar lá na frente pro carro do lixo pegar. E aqui tá as roupas, né? Vou apanhar elas. E vou lavar roupa também, né? Que esse sol tá me encandeando, tá precisando de uma praia. Tô precisando de uma praia, na verdade, né? Eu quero uma praia, principalmente se for puta de pedra. Eu quero puta de pedra. Eu quero aquela água. Mas enfim, hoje eu tô muito calma, né minha gente? Tem vezes que eu apareço aqui no canal toda atordoada, meia doidinha, né? Mas hoje eu tô calma, mas eu acho que é por causa desse calor mesmo. Aliás, já faz dois vídeos que eu tô calma. E eu não sou calma, minha gente. Mas enfim, né? Vamos focar pro vídeo. Vamos focar pro vídeo. E essa manchinha, gente, que tá na parte do piso, né? Do banheiro. Essa mancha é dele mesmo, tá? Desde que a gente chegou aqui, que essa mancha não sai. Não sei o que eu já faço. Já taquei de tudo. E a mancha não sai. Então vai ficar assim mesmo, que eu não vou tá bajulando banheiros. Tchau, uma de águia, senhoras. Cá estou eu aqui, né? De novo, né? Pra finalizar o vídeo. Acabei de tomar o banho, né? Como vocês podem ver. A minha rotina, gente, da manhã é essa, né? Quando não é passar pano, é lavar banheiro e assim vai por diante. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa aquele likezinho. Pra nós chegar aí e bater os 500 inscritos que tá perto. E é isso, pessoal. Me sigam também no Instagram. Vai tá passando aqui. Eu vou tá postando tudo em relação ao canal. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau!